Somos povo de Deus carinhando para a luz da trindade sem velho. Se a trindade aqui vinhos rezando, somos todos romeiros do céu. Querido devoto, filho e filha do Divino Pai Eterno, na esperança e na alegria do encontro, seja muito bem-vindo ao terceiro dia de nossa novena. É muito bom entrar na sua casa, estar em comunhão com você nesse dia de oração e de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste terceiro dia da nossa novena, vamos rezar juntos com todos os nossos irmãos e irmãs que buscam saúde física e espiritual. E hoje, de um modo muito especial, eu gostaria de trazer à memória todas as pessoas que sofrem ou padecem em busca de tratamento. Pessoas que estão passando por enfermidades e que, na maioria dos casos, estão limitadas a desenvolver uma atividade física. Pessoas que aguardam nas filas e nos leitos de hospitais. Pessoas que estão aguardando resultados de exames. E, principalmente, todas as pessoas que estão em fase de tratamento e aguardam ansiosamente sua melhora. Meu amado irmão, minha amada irmã, é com você que hoje, nesta novena, eu rezo. E, neste sentido, a mensagem que trago a você neste dia é um convite ao exercício de uma fé transformadora e carregada de esperança. Jamais abandone o seu tratamento por hipótese alguma. Jamais desista de buscar ajuda e a orientação médica tão necessária. Agora, o mais importante que nós precisamos saber é que o Divino Pai Eterno não quer e nunca quis ninguém doente. Muito pelo contrário, o Pai Eterno nos deu e nos dá a vida. E vida em abundância. Para que vivamos com a nossa mente e o nosso corpo saudável e em plenitude. E, neste dia de hoje, o Pai Eterno nos convida a olhar para o nosso corpo e perceber que as doenças, na maioria das vezes, são reflexo da fragilidade ou fatalidade da limitação humana. Uma consequência da nossa formação biológica. A doença, muitas vezes, é consequência de um vício adquirido no decorrer do percurso da nossa vida. Uma alimentação mal feita, uma noite de sono não dormida, não reparadora, o consumo de produtos prejudiciais ao nosso organismo e assim por diante. Muitas situações podem ser as causas de uma mente ou um corpo doente. Ter saúde espiritual é justamente enxergar a oportunidade de olhar para esta realidade e reconhecer que o nosso Deus é o Deus da vida e não da morte, da saúde e não da doença, do deleite e não da dor. Peça, portanto, a Deus desta novena que te ajude a compreender estas questões. Peça com fé a Deus a sabedoria para refletir com paciência e serenidade sobre o que significa a fragilidade e a limitação humana. Ter uma mente sadia, mesmo na doença, significa olhar para a sua realidade, para a nossa realidade e entender que existem meios que podem nos ajudar e restaurar sempre mais a nossa saúde física e espiritual. Ter fé e esperança em meio à doença é ter a sabedoria para entender e aceitar muitas vezes o que eu não posso mudar, o que de fato não pode ser mudado. Que o Pai Eterno, em sua infinita misericórdia, nos ajude e nos oriente rumo ao caminho da vida plena e em abundância. Se cuide, se trate, busque ajuda, se informe. O Pai Eterno confia em você e nós estamos aqui para ajudá-lo. Rezemos juntos esta oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. O Pai Eterno confia em tentação, mas livrai-nos do mal. Redentor nosso, presente de forma sublime no Santíssimo Sacramento, respeitosamente vos suplicamos por este Filho e por esta Filha do Pai Eterno, que imploram a bênção para as suas vidas ou para as vidas daqueles por quem intencionam, pedindo saúde no corpo e na alma. Obrigado, Senhor, por estarmos sentindo neste instante vossa presença em nossas vidas. Por meio de vosso Espírito Santo pedimos perdão pelas vezes que não confiamos nossas dores e angústias em vosso sagrado mistério de amor. Pedimos perdão, Senhor, e a graça de ter nossa fé cada vez mais forte, cada vez mais santa, nesta santa novena. Suplicamos, Senhor, que eleveis ao Divino Pai Eterno, nosso Pai, nosso Criador, nossas súplicas, nossas intenções, pedindo equilíbrio, saúde e força para enfrentarmos os desafios desta vida e deste mundo. São tantos, Senhor, os desafios que temos de enfrentar a cada dia. Sem vós, nada somos, nada podemos, nada seremos. Mas, convosco, nossa vida é renovada, nossa vida é transformada, nossa vida é liberta, nossa vida é curada. Por isso, com toda a humildade do meu coração, juntamente com este meu irmão e esta minha irmã, que acompanha fielmente esta santa novena, eu peço ao Pai Eterno, por intercessão de vosso Filho, que desta casa santa chegue neste coração a vossa bênção e a graça que essa devota, que este devoto precisa alcançar para si ou para aquela pessoa por quem reza, por quem pede, por quem intercede. Eu tenho sempre testemunhado o vosso poder, vossa misericórdia por tantas graças alcançadas na vida de tantos devotos. Por isso mesmo, como testemunha fiel deste amor, que realiza milagres, eu vos peço com toda a força do meu coração, Senhor, concedei também a esta alma o benefício que necessita, elevando ao Pai nossos pedidos, na unidade do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo que o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo, Dizei aos convidados, Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, Ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje apresenta uma parábola que tem profundas implicações, reflexões muito importantes e até podemos assim dizer difíceis. Difíceis de serem ouvidas, porque exploram temas como a aceitação do convite divino, a rejeição da graça e a necessidade de estar adequadamente preparado para o reino de Deus. É a história de um rei que prepara um grande banquete de casamento para seu filho. Ele envia seus servos para convidar outras pessoas, mas eles recusam o convite. Esta recusa, neste trecho bíblico, simboliza a rejeição dos líderes religiosos e do povo judeu à mensagem salvadora de Jesus. Em sua segunda tentativa, o rei envia mais servos para convidar as pessoas e desta vez alguns aceitam o convite e vão para o banquete. Isso reflete a expansão da mensagem do Evangelho para além do povo judeu, incluindo os gentios de todos os que estão dispostos a seguir a Cristo Jesus. No entanto, há um convidado que é expulso do banquete, porque não está devidamente vestido. Isso vos remete à importância de refletir sobre a preparação para a aceitação do convite divino. O traje inadequado simboliza aqui uma falta de compromisso genuíno e uma falta de disposição para viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Esta parte da parábola nos lembra que não basta apenas aceitar o convite do Pai Eterno. Também é fundamental viver de acordo com os padrões do reino. Portanto, devemos estar dispostos a nos arrepender, a nos vestir com a justiça, com a santidade, com a sanidade e com a leveza de viver de maneira digna o chamado que recebemos. Outro aspecto relevante desta passagem que eu preciso dizer para você é a ideia de que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E sugere que o convite divino é estendido a todos, mas nem todos estão dispostos a responder de maneira apropriada. O convite que o Pai Eterno faz se estende a nós e a cada um de nossos irmãos e irmãs. A escolha refere-se àqueles que genuinamente aceitam o convite e vivem de acordo com os princípios do reino anunciado por Jesus. Portanto, esta parábola te convida a uma reflexão profunda sobre sua própria resposta ao chamado do Pai Eterno. Você está disposto a aceitar o convite divino para o reino para aceitar e vivenciar plenamente a proposta que o Pai a partir de Jesus lhe faz? A se preparar coerentemente para este banquete e a viver de acordo com os princípios do Evangelho? Ou será que você está negligenciando ou rejeitando este convite em favor de outros interesses pessoais? É preciso que façamos esta reflexão. meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos desafia a buscar uma relação mais profunda, mais íntima, mais próxima, mais verdadeira com o Pai Eterno e a aceitar o convite divino para o reino e a viver de acordo com os valores e princípios do Evangelho. Esta é uma chamada, é um convite real à sua transformação espiritual, pessoal e ao compromisso genuíno com Cristo e a mensagem que Ele nos oferece. Peça, meu irmão, peça, minha irmã, nesta novena de hoje, neste dia tão especial em que rezamos, refletimos sobre a saúde física e espiritual, peça a graça de ser uma pessoa melhor e mais comprometida com a vontade da Santíssima Trindade. que Maria, a Mãe de Jesus e a Nossa Mãe, nos ajude a discernir e a dizer o nosso sim, o nosso sim renovado diariamente, o nosso sim a Jesus e ao convite para participar do banquete do Divino Pai Eterno. Que assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, domingo, dia do Senhor, nós estamos aqui para louvar e bendizer o nosso Deus de amor, o Divino Pai Eterno. E olha, é sempre tão bom rezar com você e por você. Hoje, de modo particular, nós queremos saudar os nossos aniversariantes no Episcopado Brasileiro. Dom Salvador Paruso, Bispo Emérito de Ourinhos, São Paulo, e Dom Hugo Maria Vã, Bispo Emérito de Almenara, nas Minas Gerais. A eles, as nossas orações e felicitações. Rezemos juntos ao Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Quem traz o seu testemunho através de uma carta enviada aqui para o santuário foi a Maria Flávia Abreu, de Manaus, no Amazonas. Em 2020, minha irmã Edileuza foi diagnosticada com câncer no couro cabeludo. Quando ela avisou a família, eu entrei em desespero e chorei muito. Dobrei os meus joelhos no chão e a entreguei nas mãos do Divino Pai Eterno, dizendo que se minha irmã fosse curada, eu relataria o meu testemunho. Graças ao Pai Eterno, ela foi curada sem nenhuma sequela. Louvo e agradeço ao Pai Eterno por essa grande graça alcançada. Amém. Maria Flávia, nós nos alegramos com esse milagre alcançado na vida da sua irmã. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Pai Eterno, Ele não se cansa de cuidar de todos nós, Seus filhos. Nas grandes adversidades da vida, tenhamos a certeza que o Pai Eterno caminha conosco, nos carrega pela mão e nos consola em todos os momentos. Por isso, tenhamos fé, tenhamos esperança neste nosso querido Pai. Agora, meu irmão e minha irmã, eu quero falar com você sobre evangelização. Quero te convidar a ser um filho evangelizador, uma filha evangelizadora, nos ajudando nessa grande família de amor. Acesse o portal paieterno.com ou nos ligue no número que também é o WhatsApp, 62-3506-9800. Estou esperando a sua ligação. Cheios de confiança, renovemos a nossa consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa benção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé. Fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Querido Filho do Pai Eterno, querida filha do Pai Eterno, eu agora estou aqui diante dessas intenções para rezarmos juntos. Vários são os pedidos que representam aqui as situações de dores, angústias, enfermidade, tristezas e tantos outros pedidos que você apresenta que necessita. Todas essas intenções apresento aqui por você diante do Pai Eterno. Rezemos juntos. Divino Pai Eterno, Pai misericordioso, Deus de bondade e amor, olhai pelas preces que vossos filhos e vossas filhas aqui apresentam. Que eles reconheçam que estão recebendo de ti o amor e a graça que tanto necessitam para si e por todos aqueles por quem rezam. Que cada um deles possam aceitar a força e a coragem que os deste para buscarem alento e a superação de desafios que muitas vezes a vida nos apresenta. Querido Pai Eterno, que o Evangelho de Jesus possa servir de caminho, orientação diante de suas dores, de suas angústias, que eles sejam capazes de se solidarizar com tantos irmãos e irmãs que partilham desta mesma busca por saúde, saúde física, saúde espiritual. Que sejamos capazes de reconhecer nossa dignidade de filhos através do vosso amor e da vossa misericórdia. Que assim seja. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu convido você a apresentar aqui a sua água, o seu copo com água, a sua vasilha, a sua jarra com a água, porque vamos pedir a bênção que esta água abençoada sirva de instrumento representando a fonte da vida e sinal de sustento para o nosso corpo físico. Vamos rezar esta bênção. Pai eterno, Deus de misericórdia, bondade e amor, vós que sois o Deus da vida, criador do universo, do céu e da terra, fazei ao Pai que esta água pura e cristalina seja um instrumento de sustento para o corpo e alento para o nosso espírito. Água esta que representa todo o movimento de graça e fluidez, que ela represente também nosso comportamento de amor transbordando para nossos irmãos e irmãs que tanto precisam e dependem de nós. Abençoe, Senhor, todos os que dela tomarem, que cada filho e filha seu possa encontrar também nesta água a força para que, revigorados por ela, possam dar passos cada vez mais largos rumo a Ti, ó Divino Pai Eterno. E que assim, por esta água abençoados, ó Deus da vida, possam se restabelecer e continuar sua luta por saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba agora a sua água reconhecendo a si a restauração do nosso corpo. Filhos e filhas do Divino Pai Eterno, que o Senhor esteja convosco. Tenho certeza Ele está no meio de nós. Que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você a alegria, a força, a paz, a saúde física no corpo e no espírito. A bênção do Deus Pai misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Finalizando nossa novena, eu aproveito este momento e convido você que ainda não faz parte da família do Pai Eterno. Nos ajude a continuar realizando esta obra de amor e evangelização. Entre em contato conosco através do telefone 62-3506-9800 62-3506-9800 ou pelo nosso portal na internet paieterno.com Você pode fazer o seu cadastro e conhecer um pouco mais sobre esta união de irmãos que evangeliza e faz muitas obras. A você que já faz parte da nossa família o nosso muito obrigado. Sua colaboração não somente ajuda você mesmo como muitas outras pessoas. Não deixe nunca de contribuir. Nosso muito obrigado também a você que rezou conosco esta novena. Continuaremos juntos amanhã. Até lá. Que Deus te abençoe. Somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem vão nossa missão é clara evangelizar ser testemunhas vivas de Jesus lembrando as palavras de Jesus a paz esteja convosco como o pai me enviou eu também vos envio quando você faz parte da família do pai eterno a sua contribuição mensal é a semente que multiplica a justiça e a esperança junte-se aos filhos evangelizadores e faça sua doação semeie o amor e floresça na fé muitos falam de ter carreira sucedida e cheia de fama outros apenas querem discernir a voz que chama é preciso ter liberdade para viver a felicidade e fazer o que mais ama estou falando é do chamado que Deus faz ao coração de modo a inquietar e descobrir nossa missão para viver como Deus quer e se a gente souber iremos ver que é vocação temos chamados específicos para viver e para amar uns chamados a serem padres outros então irão casar uns se consagram para servir outros querem discernir para a missão realizar é por isso que queremos por meio deste lhe convidar para acessar o portal pai eterno sobre vocação vamos falar tire as dúvidas sobre esse tema tenha certeza que vale a pena pois é Deus quem vai te ajudar para a missão para a missão a missão